Olá pessoal, mais uma receita gostosa, dessa vez é uma entradinha. Entradinha de tapioca. A gente tá sugerindo com geleia de pimenta, tá bom? Uma receita super fácil, que você tem que fazer com um pouco de antecedência, mas são poucos ingredientes. Ela não é uma opção ultra junina, mas é uma opção que você pode colocar com os outros petiscos juninos. Então, dá pra fazer tanto frita, em imersão, como a gente vai fazer aqui, como quem tiver airfryer em casa, ela funciona super bem também. É, fica muito boa. Aqui é uma tapioca flocada, tá? Aqui queijo de coalho ralado, tá? Vou misturar aqui. Misturei bem a tapioca com o queijo. Agora, nós vamos temperar com sal e pimenta o leite, que fica mais fácil. Eu vou dispor essa mistura aqui na tigela. 22 por 29, mais ou menos. Porque ela vai ficar mais altinha, essa receita, tá? A altura do cubinho, entendeu? Então, se você tiver um pouquinho maior em casa, o que vai acontecer, ela vai ficar... É... Vai ficar mais fininha, tá? Agora, eu disponho o leite aqui. Você vai deixando bem lisinho com a colher, depois com a mão, você vai, porque aí o leite se espalhou por toda a assadeira. Agora, esse aqui vai pra geladeira por três horas. Bom, aqui nós já temos uma pronta, que eu deixei por três horas, essa assadeira era um pouco maior. Vamos cortar, Bita? Ela ficou... Por isso que ela ficou um pouco mais baixa, tá? Aí já tem óleo quente, vou fritar aqui. Óleo quente, né? Ó, esse ficou mais fininho, tá vendo? Dá certo também fazer no forno. Já testei, ficou bom, viu, Bianca? Ah, legal. Gente, fez assadeira, fez uma quantidade, sobrou, não vai fritar tudo, congela. É, fica ótimo. Congela ele em uns saquinhos, ziplock, e depois você tira e pra fritar, você pode ter sempre no freezer. Então, é uma sugestão também de entrada fácil de ter em casa. Ficou douradinho, ó. Já pode ir tirando. Peguei esse prato aqui pra gente montar a porção. A gente gosta sempre de enfeitar com a folha de uva. Então, vou pôr uma compoteira aqui pra pôr a geléia de pimenta biquinho, tá? Não precisa ser geléia de pimenta biquinho, tá? Pode ser o que tiver em casa. Mel, melaço, geléia de frambuesa. Beleza? É isso aí, gente. Essa é a nossa sugestão de entradinha, mais uma entradinha. Pode ser pra sua festa junina, pode ser pra sua encontro com amigos. Fácil, dá pra fazer antes, deixando a geladeira, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.